Música Boa tarde gente, tudo bem? Estamos de volta com Entre Pais e Filhos e essa semana nós vamos falar de um tema muito importante uma fase da criança que todas as mães ficam assim como vai ser a fase que a criança se desfrauda a parte que a criança passa de bebê para a primeira infância e aí vem aquela dúvida como fazer, qual a melhor época para fazer o desfraude e a mamãe está trabalhando, o papai também e aí, como que a gente faz? aí nós temos que contar com anjos da guarda que cuidam das nossas crianças enquanto estamos trabalhando para isso eu chamei uma pessoa muito especial que conhece bem esse tema, essa rotina e vai explicar para vocês como é feito esse trabalho na sala de aula dos nossos pequenos com vocês, a nossa coordenadora do Colégio Hebe Objetivo de Guarulhos seja bem-vinda obrigada você quer falar um pouco sobre você, sobre a sua formação? sou formada desde 2013 em pedagogia e atuo hoje na coordenação, auxiliando como auxiliar de coordenação da educação infantil até o ensino fundamental 1 e as outras coordenadoras nos auxiliam até o ensino médio ai que bacana, bacana, ficam lá desde pequenininho isso, se formam lá, exatamente que bacana e assim, me fala uma coisa qual a idade ideal para se fazer o desfraude? tem isso? tem a idade ideal? é, existe esse mito que as mães acreditam que aos dois anos o desfraude tem que ocorrer de qualquer forma e na verdade não é isso, não há uma idade certa para ocorrer ocorre quando a criança está pronta ela vai dando sinais de que ela precisa daquele momento de desfraudar ou ela fala, ou ela se incomoda com o xixi na fralda ela começa a se incomodar com aquela situação de permanecer com a fralda entendi a criança vai dando sinais exatamente ela, porque quando a mãe quer e a criança não está preparada vai ser um sofrimento tanto para a mãe quanto para a criança não vai ocorrer de uma forma tranquila e o desfraude tem que ser um processo natural ele é um processo natural também é um processo pedagógico porque como a escola participa desse processo ela é um processo de aprendizado e a criança precisa estar à vontade preparada para isso para algumas crianças ocorre com dois anos completos outros dois anos e meio até três anos a gente acha que até três anos é um pouco longo porém a criança precisa estar preparada para passar por esse processo tem criança que é mais madura mesmo bebezinho tem alguns que são um pouco mais maduros do que outros e no início ela tem muito auxílio do pai da mãe, da escola só que ela já tem que estar sendo preparada porque logo ela vai ao banheiro só ela precisa ter essa independência os pais precisam acompanhar mas ela tem que ter essa independência de querer ir de conseguir se despir sozinha depois conseguir ocorrer a limpeza e depois posteriormente se vestir ter a parte da higiene ela precisa estar preparada para esse momento e como que é feito na escola esse processo como que porque eu imagino que não deve ser nada fácil porque são muitas crianças né e assim cada uma como você mesmo está explicando no seu tempo dentro do seu tempo e a mãe naquela ansiedade né como que é feito como que funciona porque assim as mães ficam curiosas né em casa como que eu faço na escolinha como que é exatamente nós montamos geralmente nessas turmas lá no colégio ocorre sempre de ter professora e auxiliar então nós montamos um horário que levamos as crianças a princípio de 20 em 20 minutos posteriormente de 30 em 30 minutos até que a criança cria independência dela pedir para ir no banheiro mas as turminhas a gente tenta englobar sempre assim as turminhas vão juntas as crianças que estão participando do desfraude geralmente não ocorre todas juntas porque eu falei cada uma no seu tempo então a criança que está participando desse processo a monitora e a professora controlam esse horário e levam elas ao banheiro desta forma de 20 em 20 minutos a princípio depois de 30 em 30 minutos levando e se incentivando estimulando sempre questionando se ela quer o banheiro e levando e auxiliando ela a desenvolver esse processo ah sim e aí muita conversa com as crianças sempre quantas crianças vocês no colégio tem mais ou menos em cada sala de aula nessa faixa etária em cada sala nossa máxima no colégio todo são de 20 alunos bem pouquinho exato mas o infantil geralmente ele é por volta de 15 16 nesta fase nós temos no máximo 12 13 alunos no máximo com a professora e o monitor em sala é bom que dá para você dar uma atenção especial tanto no período da manhã quanto no período da tarde é feito o mesmo processo exato o mesmo processo então as professoras já estão orientadas elas montam mesmo no semanário esse período de que é preciso englobar na semana o tempo dele de ir no banheiro certinho e é sempre no segundo semestre geralmente ocorre a gente pensa sempre no segundo semestre por tempo para estar mais quente a criança não se sente tão incomodada mesmo que imediatamente que ocorre a criança é levada ao banheiro que por vezes vai acontecer de escapar então a gente a gente sempre pede para que deixem sempre uma troca de roupa para que a criança se sinta à vontade porque se ela se sente triste com a situação de ah eu deixei escapar não isso sempre é conversado com eles também explicando que é natural muito carinho entre a professora monitor os pais também são orientados então quando vai começar esse processo de desfraude há uma conversa com os pais para que eles façam da mesma forma porque eles compreendem porque não adianta ficar nervoso o pai fica nervoso por vezes porque escapa muito e molha o tapete querido o sofá querido não é época de se preocupar com a casa de forma alguma o mais importante é o seu filho o foco é ele o foco é ele já que ele se demonstrou preparado é o que eu falo é um processo de aprendizado e o pai vai ter que participar desse processo é muito importante viu gente agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para saber o que você papai e mamãe deve fazer nesse processo até mais o colégio êxitos com 22 anos de história em Guarulhos já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem técnico em enfermagem técnico em radiologia e outros o êxito se uniu a Unicesumar a melhor universidade do país segundo avaliação do MEC para oferecer o melhor ensino à distância são 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação colégio êxitos e Unicesumar qualidade em ensino que você pode confiar estamos de volta gente com Entre Pais e Filhos agora nós vamos saber o que você papai e mamãe deve fazer nesse momento como você pode ajudar a escola e não atrapalhar nesse processo tão importante na vida do seu bebê como que o pai deve ajudar nesse processo o pai e a mãe porque assim vocês fazem um trabalho todo aquele trabalho envolve a professora auxiliar a sala de aula faz todo o planejamento semanário tudo certinho tudo organizado aí eles vão final de semana pra casa e todo aquele trabalho é perdido né então pra não ter esse problema o que o pai e a mãe devem fazer pra auxiliar vocês pra ficar tranquilos isso é um trabalho em conjunto né exato a princípio a gente conversa com os pais explica como que é o processo no colégio pra que a gente caminhe junto com esse processo em casa também é fundamental que respeite esses horários de 20 em 20 a princípio depois de 30 em 30 e sempre questionar a criança se ela tá se ela quer ir ao banheiro filho vamos por mais que a criança fala que não porque ela está brincando ou entretida com alguma coisa é bom levar sim então o pai tem que saber que essa aí eu vou deixar se você deixar ele vai escapar vai escapar então ele a princípio logo no início tem que respeitar esses horários pra que os pais a criança sinta a segurança que ela fala não realmente preciso e aí ela segue essa rotina tanto na escola quanto em casa tem que ser um trabalho em conjunto exatamente muita paciência ela tem que respeitar aquele momento do aprendizado ela tem que conversar bastante mãe e pai conversando ter essa intimidade de levar ao banheiro conduzir a criança pedir respeitando o tempinho dela porque por vezes a criança desfralda e ela consegue fazer o xixi mas ela não faz o cocô que é mais difícil exatamente então tem que ter se ela tem um período não espera um pouquinho e vai auxiliando tendo muita paciência e conduzindo da melhor forma possível é porque se não for assim pode ser traumático traumático, exato a criança por vezes não quer mais ir ao banheiro compra, né hoje tem aqueles assentos que são adaptáveis que tem bichinho tem assento que canta música então auxilia bastante pra que a criança se sinta segura e realize aquele momento com tranquilidade sem traumatizar tem que ser tranquilo porque assim o cocô é mais difícil até tem criança com o intestino não funciona tão bem quanto outras então tem que ter uma atenção melhor então tem tudo isso tem criança que fica no cantinho que é mais tímida ela demonstra os sinais físicos o pai tem que reconhecer logo da fralda as faces o jeito que ela fica o jeito que ela demonstra então reconhecer auxiliar tem a criança que já fala fala pai quero fazer xixi então pai já estou fazendo xixi na fralda e é aí que você começa esse processo sempre ajudando estimulando jamais criticando ou punindo olha você fez xixi no chão o pai vai tirar isso sempre orientando estimulando para que a criança esteja cada vez mais pronta para poder passar por isso tem que ser uma coisa natural não pode ser forçado e nem ter trauma de medo porque assim eles vão fazer xixi na cama também em um período eles deixam escapar porque o período noturno é mais difícil de você controlar eles estão dormindo então fica muito mais difícil por isso que antes de dormir é importante levar por vezes até mesmo acompanhar a noite se ver se o sono dele está tranquilo e se aconteceu troca explica que é natural mas que o papai está ali para ajudar a mamãe está ali para ajudar e ajuda a criança a entender que com o tempo ela vai conseguir controlar isso durante a noite também e não pode assim ter aquela pressão né da criança e assim a punição tem que tomar muito cuidado com isso aí vocês fazem uma reunião antes no meio do ano vocês chamam os pais explicam como deve ser feito é feita essa conversa geralmente essa conversa sempre é solicitada no ato da matrícula os pais então vocês já preparam logo no início porque quando os pais vêm procurar o colégio para conhecer a primeira pergunta que vem vem a parte pedagógica e na sequência como ocorre o desfraude então é aí que já é citado que é preciso respeitar o tempo da criança como será o processo e é feito quando a mãe solicita via agenda ou por e-mail que ela quer iniciar esse processo a gente conversa com ela por telefone ou até mesmo pessoalmente pede para vir ao colégio a mãe e o pai e explica como será esse processo e aí esse processo é feito com acompanhamento deles toda conversa é feita pela agenda ou e-mail e a gente vai tentando manter esse elo até o fim desse processo então é muito importante essa conversa né Lu e tem mãe que não quer desfraudar tem mãe que quer mesmo sem a criança estar no tempo é pior ainda é pior então a gente conversa explica que realmente é preciso respeitar o tempo dele mas o não desfraudar é muito raro acontecer né a mãe quer se ver livre da fraude quanto a gente facilita a vida e até no colégio para vocês também quando ocorre o desfraude é bem mais fácil a dependência é muito maior porque assim vocês conseguem levá-los no horário para ir e depois facilita tanto a vida a autonomia deles e faz parte faz parte do crescimento então tem que ser uma coisa muito natural e há uns anos atrás porque nós não somos tão velhas não é tinha aquela coisa de esfregar a roupa na criança de aquela violência e de brigar e os traumas ficam porque eu conheço adultos que tem trauma da época do desfraude que tem dificuldade de ir ao banheiro exatamente porque tem que ser uma coisa muito delicada né Lu precisa precisa ter esse carinho eu falo respeitar a criança o tempo dela ela precisa ser respeitada e ela não faz de propósito ocorre porque ela também quer se ajudar nesse processo então eu preciso ter atenção e respeito do pai para que ele acompanhe a criança sem punir é o fato não é punir é se orientar olha faça dessa forma filho não faz não precisa ter medo e estimular e orientar o punir não funciona é porque o medo atrapalha demais muito o processo e também a comparação comparar com outra criança nunca comparar jamais jamais comparar porque você precisa a criança precisa se entender ela entender que ela é uma pessoa que a irmã é outra que os primos são outras sem querer ter essa disputa porque senão ela faz uma cobrança desnecessária e aí onde ocorre os erros o ato de escapar porque ela está se cobrando tanto que ela não consegue focar o que é o necessário que é algo natural que tem que ser natural bom gente está gostosa a conversa né nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com Entre Pais e Filhos continue com a gente bolateria seródio bolos caseiros e personalizados avenida de Zivinópolis 466 telefone 49645940 Choupana Choperi Churrascaria 39 anos de tradição Rua Força Pública 345 telefone 2440-3430 Johnny Hudson Burgueria Artesanal Rua Felizarda de Andrade 68 telefone 4386-4722 Afarte Joias As mais belas joias Afarte Joias telefone 95196-4643 Ponto Cachorrascaria e Choperia tradição em servir bem Avenida Paulo Facine 1337 telefone 2461-3001 Imobiliária Imóvel Clube onde tudo vai dar certo Rua Eduardo 521 Flor da Montanha telefone 2440-0793 Cláudio Fino Boutique Avenida Papa João 23 telefone 2229-0291 Dharma Treinamentos Superando Limites telefone 98480-3840 Boa tarde, gente. Vamos lá para o nosso último bloco. Agora, mamãe e papai, você precisa saber quais os principais cuidados que nós devemos ter nesse período de desfraude. E a Lu vai explicar isso porque ela é fera no assunto, né, gente? Deu para vocês perceberem como ela é craque no assunto. E aí, Lu, como que é feito? Quais as principais? Como que os cuidados que nós temos que ter nesse momento do desfraude, né? No colégio, a gente sempre pede para os pais enviarem sempre várias trocas de roupas, né? A princípio a gente fala cinco trocas. Cinco trocas? Ele fica quatro horas na escola e cinco trocas? Cinco trocas. No mínimo, a princípio. Porque, por vezes, ele vai deixar escapar, sim. Se não ocorrer, ótimo. Mas, se ocorrer, a escola tem que estar preparada para imediatamente trocar, para imediatamente socorrer a criança, né? Para que ela não se sinta constrangida, para que ela não se sinta oprimida em relação àquela situação. Então, é manter sempre o local higienizado, ensinar, a princípio, que a criança também precisa ter essa higiene. Ela tem que compreender todo esse processo, né? Esse cuidado é muito importante. O lavar a mão, o conduzir, né? A forma de se limpar. A escola tem que passar isso e os pais também, né? E, em casa, a mesma coisa. Então, aconteceu. Sempre trocar criança imediatamente, ter um cuidado de sempre manter o local, sempre higienizado, sempre limpinho. Ele se sinta à vontade em relação a isso. E o cuidado maior é fazer tudo com amor, com respeito, com carinho, né? Muita paciência necessária. Paciência e amor, né? Paciência, exatamente. E aí vai conduzindo esse processo de uma forma natural. Sim. E, assim, na hora de vocês escolherem o profissional que vai cuidar das crianças, vocês têm um processo seletivo bem rigoroso, né? E vocês têm todo esse cuidado de conseguir uma pessoa, uma profissional sensível para isso, né? Sim, é feeling. A gente fala que para cada turma tem uma profissional adequada. Então, a gente pensa que para a fase 1, na verdade, a criança, a professora, ela tem que ser bem mãe e bem professora, né? Ela vem 50% no pacote. Então, ela precisa ter esse cuidado de mãe, esse olhar de mãe, esse carinho. Não que todas as professoras acabam tendo, né? Esse carinho diferenciado pelo aluno. Só que no fase 1 e fase 2, que é onde ocorre o desfraude, é necessário e fundamental que ela tenha esse carinho a mais, né? Essa atenção a mais, esse cuidado e esse preparo para que ocorra todos esses processos. O desfraude, a saída da chupeta, né? A mamadeira, ela reduz. Então, é bom que a professora esteja apropriada para todas as situações que vão ocorrer nessa fase. Vocês fazem também a da chupeta? Que bacana. É, porque assim, na escola a gente fala que ali é o momento de não ficar com a chupeta. É a hora da mocinha e do mocinho. Então, automaticamente as crianças chegam e tiram a chupeta e entregam para a tia na porta. Porque, exatamente, os meus amigos não estão, por que que eu ficarei, né? E eles tiram automaticamente, sem precisar, não ocorre isso, não, você tem que guardar. Não, a gente estimula, sempre mostrando amiguinho, falando, olha, agora é o momento de prestar atenção, né? As atividades acabam sendo tão lúdicas, entretendo tanto eles, que eles dispensam a chupeta e automaticamente ela torna-se só um acessório para dormir. Passa assim, voando, né? Muito, muito rápido. Porque assim, eles se envolvem muito na atividade. Muito com o processo. E a profissional deve ficar muito, assim, deve ser uma satisfação muito grande, né? Tanto para o colégio, quanto para a profissional, quanto para a mãe, né? De ter essa tranquilidade, de saber que o filho está bem assistido, né? Que ele está sendo bem conduzido, porque você está trabalhando, então você saber que seu filho está bem, né? Não tem preço, né? Não, não tem. Por isso que no processo, quando a criança entra, há o processo de adaptação, onde a gente sempre conversa com os pais, porque a criança não comece, a princípio, ficando e permanecendo às quatro horas logo no colégio. Então, tem o período de adaptação de uma semana, a gente pede, essa uma semana que dessa vem, fica uma hora, depois ela fica duas horas, até que ela consegue completar o período inteiro no colégio. Então, depende da necessidade do aluno, a gente vai respeitando esse tempinho dele para ele ficar bem. E ele vai ficando no colégio, aí logo ele se adapta, as atividades são bem lúdicas, bem divertidas. Não quer mais voltar para cá. Não, não quer. A gente tem hoje alunos que quando vai buscar, é embola. E eu muito choro, porque não entende por que eu vou sair da minha sala para ir embora, né? Mas é bom, a professora se sente muito gratificada, sabe, muito grata pela situação. Nós ficamos muito felizes quando o aluno está bem, porque só ele estando bem, para ele se desenvolver. Se o aluno estiver mal por qualquer situação, ele não desenvolve, ele não aprende. E todas essas etapas são importantes para o desenvolvimento da criança, né? O convívio com o coleguinha, se sentir crescendo, né? Desfraudando, deixando a chupeta, para ir para outra etapa, né? Que depois vai para a alfabetização, a criança tem que estar um pouquinho mais madura, né? Mais madura. Então, é importantíssimo esse cuidado que vocês têm, né? Esse acolhimento com a criança, né? Dela se sentir protegida, né, Lu? Elas se sentem assim, né? Se sentem, elas se sentem seguras. É o que a gente fala para os pais. Ah, mas se ele não estiver bem, você vai me ligar? Os pais, a maioria pergunta. Pai, mãe, fiquem tranquilas que é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou ligar para informar, a gente vai, se for o caso, a gente pede para vir buscar. Olha, ele está, né, um pouco manhoso, ele não quer ficar. Porque o importante é que ele permaneça bem. Ele tem que se sentir seguro com a professora, com a monitora, até mesmo com a coordenação, que é muito presente na parte infantil, na parte do ensino fundamental 1 e 2. Lá, a coordenação é muito presente em relação a isso. Que bom, porque a coordenação estar presente é muito importante. Até para a professora se sentir, não é aquela coisa da professora estar sendo vigiada. Não, é um trabalho em conjunto, né, Lu? Ela é assistida, né, ela é amparada. Assistida, amparada. E assim, na hora do socorro, tem alguém ali para te socorrer. Acho que a profissional tem que se sentir assim também, né? Ela tem que se sentir segura para exercer o trabalho dela com tranquilidade, de uma forma com que ela se sinta segura para passar aquilo para o aluno. Então, por isso que a gente é bem presente, as agendas são vistadas, as apostilas são vistadas e acompanhadas de pertinho. Todo o processo de desenvolvimento do aluno dentro do colégio é acompanhado de perto pela coordenação. Ai, que bacana. Passou voando o tempo, né, gente? Que legal, né? E eu sei que vocês têm muitas dúvidas, que é um assunto que tem bastante dúvida. Então, vocês podem estar mandando as dúvidas no nosso Facebook. E agora a Lu vai passar o contato do Colégio Objetivo. Eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês e agradecer ao Colégio Objetivo de ter cedido a Lu aqui para a gente para estar esclarecendo para vocês um assunto tão importante e delicado. Agora, em setembro, nós iniciamos as matrículas. Então, estamos já com matrículas abertas para 2018. O nosso telefone é 2421-3720. Nós temos o e-mail, né? Tem o meu e-mail, que é luciana.secretaria.ebeobjetivo.com.br. Então, fiquem à vontade para conhecer a nossa instituição, né? Não vamos arrepender. Sejam à vontade para nos conhecer, para entender um pouquinho mais o processo pedagógico, todo o desenvolvimento do seu filho. Porque lá nós atendemos a educação infantil até o ensino médio. Ai, que bacana. Seus filhos vão estar assistidos desde pequenininho até eles indo para a faculdade. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Por ter conseguido lá um espacinho na sua agenda. Obrigada. E entre pais e filhos, volta semana que vem. Gente, obrigada pela audiência. E até a próxima. E até a próxima.